Música Bem vindos ao Machu Pado Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre Samuel Externo O novo título que a Graffiti vai lançar agora nesse mês de outubro pelo Catarse E que é um título italiano Naquele formato italiano, vai ser um por edição Mas que foi lançado por uma editora que não é a Bonelli Na verdade é uma concorrente direta com um certo amparo da Bonelli Ou pelo menos a benção da Bonelli Samuel Externo, ele foi criado agora no final de 2019 Vai fazer um ano, nesse mês de outubro vai sair o número 12 se não me engano Então é super recente E ele vai contar a história de um exorcista escocês Completamente atormentado, aquela alma atormentada Que vai enfrentar vários demônios, vários problemas nessa toada O personagem, ele foi criado em, como eu disse, em 2019 Em novembro de 2019 Pelo Gianmarco Fumazoli com o Massimiliano Filador Para a editora Bug Comics É uma editora romana também super recente Ela começou a trabalhar em 2014 E uma das coisas que se destaca Na ideia editorial, no formato editorial do personagem Ou na abordagem editorial da editora, da casa editorial É que o externo foi produzido em branco e preto, 96 páginas Aquele formato italiano que a gente conhece Que é o formato Bonelli Na Itália tem outros formatos Já comentei isso em outros vídeos Mas a ideia é que essas revistas fossem lançadas Diretamente para a banca de jornal Ou com prioridade de banca de jornal E isso vai completamente na contramão De tudo que está acontecendo no mundo inteiro Não é só no Brasil que as bancas estão encolhendo Do que os quadrinhos estão tomando mais espaço Em comic shops e livrarias Alguma coisa assim Na Itália esse movimento está acontecendo também Há uma crise mundial com vendas cada vez menores Principalmente nesses títulos Que são títulos mensais Mas o Samuel Stern vai ser lançado Ou ele começou a ser lançado Durante todo esse ano Prioritariamente para bancas de jornal E isso fez bastante sucesso Os títulos, as edições são encontradas Depois na loja da própria editora Mas depois de três meses Eu acho que se eu não me engano Está sendo lançado agora o número 12 Vai lançar agora em outubro o número 12 Mas na loja a gente só encontra até o número 9 Do 1 até a edição número 9 Que foi a data de agosto Então você tem esse delay Justamente para privilegiar as bancas de jornal E, bem, isso foi até congratulado Foi parabenizado por outras editoras Inclusive a Sérgio Bonelli E aí você tem esse personagem Samuel Stern Como um exorcista inglês Ele tem bastante Bastante influência do Dlandóque Na sua composição de ideia de história Nos personagens que vão acompanhar Eu tive Eu pude ter contato com as três primeiras edições Que eu dei uma folhada Na versão não impressa Na versão italiana que eu encontrei E eu achei interessante a forma como é trabalhado o personagem Bem, cada história ela se encerra Ela tem a ideia do Samuel Stern como exorcista Resolvendo casos Ele é extremamente cabeça quente E tenta ser mais bonzinho Voltar, tentar não ser tão estourado Quanto ele costuma ser Ele tem um padre católico Que é companheiro dele Assim como o Grosso Acompanha o Dlandóque Ele tem também um companheiro Uma coisa bem tradicional Nas revistas da Bonelli Se a gente for ver A ideia romântica dele Deu para perceber que Não existe nenhuma mulher Que ele vai atrás Ou não tem casos amorosos Como o Dlandóque Mas existe uma filha A gente descobre sobre uma filha Que está em um orfanato E alguma coisa Deve ser desenvolvida Mais para frente Mas ela não sabe Sobre o pai E apesar de conhecer O sobrenatural E ter contato direto Com o sobrenatural Diferente do Dlandóque Que esses contatos Eles são vistos Até com certo ceticismo O grande trunfo De como o Samuel Stern Consegue vencer Os seus problemas É através da empatia Com as pessoas Então Durante a leitura Deu para perceber Que os autores Eles Se inspiraram bastante No Dlandóque Na estrutura Na construção Do cenário Mas talvez Venha também Responder Ou dar uma resposta Ao Dlandóque atual Que muitos fãs Estão detestando Muitos fãs antigos Estão detestando Os rumos Que o personagem Vem tomando Nas bancas italianas E aqui vai demorar Um pouco Para chegar Então Ele trabalha Com uma certa Lembrança Dos 100 primeiros números Do esclave Quando o esclave Desenhava Quando o esclave Roteirizava As histórias Do Dlandóque Ele faz Essa referência De uma forma Bem direta A ideia também Do herói exorcista Ela não traz O personagem No preto E no branco No sentido Não existe bom E mal De forma definitiva O protagonista Geralmente Ele fica do lado Dos mais fracos Se confraterniza Com os culpados Tentando entender Como que O porquê Daquele caso O porquê De tudo Que está acontecendo Os culpados Em geral Eles estão Sendo Possuídos Por espíritos Por demônios A crueldade Do mundo Que existe Para além Desse mundo Sobrenatural Do mundo Que a gente vive Ela influencia Nessa Na forma Como a gente está Está aberto A sofrer Essas influências Ruins Não necessariamente Desse universo Sobrenatural Mas o sobrenatural Maléfico Incorpora No ser humano Por causa Da própria maldade Do ser humano Então acho interessante A forma Como ele vem trabalhar É bem Os autores Eles trabalham Samuel Stern De uma maneira Bem contemporânea Sem Sem Situações Definitivas Muito do texto É do Dylan Dog Como eu disse Mas tem um pouco Talvez do Hellblazer Mas principalmente Do Outcast Do protagonista Que agora eu esqueci o nome Mas Aquele Que ganhou seriado Mas é uma série De quadrinhos Do Robert Kirkman De um exorcista Também Então tem muito Do Outcast Nesse Samuel Stern Então misturando Essas duas Essas Várias Na verdade Referências A gente tem um personagem Bem interessante Eu achei Legal Achei Estruturalmente As histórias São legais São envolventes E tem Um porém Na verdade Uma coisa A mais Que a gente não encontra No Dylan Dog Normalmente Nas revistas mensais Da Bonelli Que é a narrativa Mais 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 Moderna A estrutura Narrativa Das revistas A estrutura Da narrativa gráfica Das revistas Da Bonelli As mensais Em especial Elas são Meio Elas tem Aquele enquadramento Clássico De dois Quadros Na verdade Dois Dois É tudo Você não tem Sobreposição Como a gente encontra Nas revistas Norte-americanas Outros títulos De outros países Ela é Muito Tradicional E no ser tradicional Acaba impondo Um ritmo Mais quadrado Mais Mais ultrapassado De certa forma Ele funciona Ele funciona Em muitos casos Eu gosto bastante Bem Vocês assistem os vídeos Vocês sabem como eu gosto Das revistas da Bonelli Mas Ter essa liberdade Dos requadros De trabalhar eles E de espalhar eles De uma forma Não tão É Quadrada Ela Possibilita ritmos Narrativos Diferentes Ritmos Narrativos Mais Contemporâneos Que talvez até Traga novos Leitores Leitores Que foram Perdidos Por causa Dos mangás Um dos Uma das principais Opositores Dos fumetti Na Itália São justamente Os mangás Assim como No Brasil E outros Tipos de narrativas Que são muito mais Muito mais Fáceis De se De se captar Pela Pela agilidade Que ela Que ela proporciona A Bonelli Ela vem fazendo isso Em selos como Maldate Ou nas graphic novels Mas seria interessante Se ela Trabalhasse mais Com essa Liberdade De requadro E o Samuel Stern Vai ter Essa característica Essa característica De desenho Gostei Achei legal Quero que chegue aqui E a editora Graffiti Vai lançar Ainda não está certo Eu tinha conversado Com o Wagner Que Talvez lance Nessa primeira Quinzena de outubro O financiamento Coletivo De Samuel Stern E que vai se prolongar Daquele Jeito clássico Não com Não com a meta Tudo ou nada Mas na verdade Uma meta aberta Para Ser prolongado Por alguns meses A ideia É trazer É um projeto Que a Graffiti Quer trazer De forma mensal A partir do momento Que ela Começar A ser lançada Então O primeiro volume Quando o primeiro volume Se encerrar Sai o segundo volume E assim Sucessivamente Na Itália O décimo segundo Quer dizer Está fazendo um ano A série Agora Nesse mês de outubro Então tem bastante manga Para se desenvolver O que eu posso dizer É que Pelo que eu pesquisei Na internet O Dilan Dog O Samuel Stern Ele está fazendo Um sucesso Bem legal E ele tem até Uma parceria Num Agora Final de setembro Teve um Evento beneficente Em Roma Que O Samuel Stern Desenharam desenhistas Do Samuel Stern Com A equipe criativa Do Samuel Stern Com a equipe criativa Atual Do Dilan Dog Se juntaram Para arrecadar fundos E tal Então A Bonelli Inclusive Vem abraçando Essa Essa sua Concorrente Mas que é uma Concorrência Saudável O quadrinho Brasileiro Norte-americano Italiano Ele precisa Se reerguer Ele precisa Ganhar força E novas editoras Com novos títulos Bons títulos Sendo lançados Ele só Contribui ainda mais Para todo O mercado Para todo esse cenário Então É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Roupa do Précio Facebook Me sigam no Instagram Na Roupa do Précio Do Gaudio Quando sair O Catarse Do Samuel Stern Eu devo colocar O link aqui embaixo Ou então De alguma forma A gente Se comunica Até porque Eu tenho aqueles vídeos Sobre os projetos Do Catarse Que eu sempre falo Sobre a grafite Falando sobre O que está aberto De financiamento dela E é isso Também Se vocês quiserem ajudar O canal Tem o link da Amazon Aqui embaixo Vocês não vão encontrar O Samuel Stern Mas vão encontrar Sabonetes Refrigeradores O Playstation 4 Não O Playstation 5 O Xbox novo Não lembro qual que é Eu tive que escolher Se eu fosse ler quadrinhos Ou jogar videogame Fiquei com os quadrinhos E videogame Estou completamente desatualizado Mas qualquer compra Por esse link Principalmente Essas plataformas Que são super caras Acho que o Playstation Dá uns 5 mil reais É Vai ajudar bastante o canal Então Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos